Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, eu quero agradecer a você e a todos que acompanham aqui o canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e se mantenha sempre atualizado. E é claro, não deixe de compartilhar com seus amigos, para que também se acompanhe aqui o canal. Hoje, antes de eu começar, é claro, o novo conteúdo, eu quero agradecer a ProShock pelo fornecimento deste excelente produto para apresentação para vocês. E hoje eu vou falar justamente da série Onix na versão amarela. Essa é uma versão de colecionador da fabricante ProShock, na qual ela produziu apenas 25 unidades nesta tonalidade, em comemoração ao seu aniversário de 25 anos de empresa. Para quem conhece a ProShock, ela é a única fabricante nacional que fabrica suspensões no Brasil. Que fabricam aí um modelo excelente para a sua bike, para quem está buscando custo-benefício, qualidade e suporte pós-venda. E eu vou falar um pouco da Onix, para quem não conhece. A Onix é uma versão de XC e Cross Country, em 26, 27,5 ou 29. No caso da amarela, vai ser só 29. O que ela tem de especial? Você tem camada dupla de ar. Então você tem um sistema dual-air, como a fabricante chama. Você tem uma canela positiva, uma canela negativa, para ajustes de acordo com o gosto do ciclista, com um peso limite de até 120 kg do ciclista. Eu, por exemplo, peso 78 kg. Então eu vou colocar a pressão do ar aqui e aqui embaixo, com base ao meu peso e base ao meu estilo. Se eu quero uma suspensão mais rígida, ou se eu quero uma suspensão mais mole, mais maleável, para poder trabalhar com máxima eficiência. Nesse caso, no lado direito, você tem a parte hidráulica com a trava no guidão e, igual claro, o ajuste de cabeamento que vai aqui junto do produto. Versão TAPERED, com o seu peso de 1,890 kg. Eixo de 9 mm, que é padrão ainda. Marques, por que a ProShock não fabrica de 15? Que é uma pergunta que muita gente faz para o fabricante, faz para a gente também. E a resposta que eu tenho deles, que eles também respondem nas redes sociais, é que existe todo um estudo em cima do eixo. Não é simplesmente estalar os dedos e fazer um eixo de 15. Imagina entregar um produto mal feito para você, cliente, e depois não ter suporte pós-venda. Então, a ProShock prefere ser mais lenta nesse quesito de eixo do que ela fabricar um produto fora de qualidade. E aí, no caso aqui, você tem os adesivos exclusivos da versão de 25 anos do fabricante. Coloração limitada, ou seja, só vai ter 25 unidades para venda. Eu estou com uma aqui na mão para vender para vocês. O preço dela será diferente do preço da Onix normal. Já dou essa advertência. Por quê? É justamente por ser de colecionador. Vai estar à disposição o link de compra em breve na descrição do vídeo. E, para quem quiser as outras linhas da ProShock, Max, eu queria a ProShock vermelha. Tem como pedir? Tem. Azul, verde, branca, preta, rosa. É possível pedir a reta ou tapered nesses casos. Qualquer dúvida que você tiver ou quiser maiores informações, comenta aqui embaixo no vídeo. Ou pode me acionar na página do meu Facebook ou no WhatsApp, que eu vou ter o prazer em me atender. O Max Bike SP, a sua bike shop na internet.